Ah caralho Ah mano, olha que eu pulei em cima da caixinha Puta que pariu mano Ah mano Ah mano Queda livre não dá Muito fácil Só se tiver com o Dela e o Lucas Ah vou que eu... A gente em cima Ah E aí vem cá Tá fazendo live Rod? É tão Ah mano tá caro isso em mim véi Oh Lucas Oh Lucas Fala Lucas, tava na live? Já começou? Já Não sei, começou Rod? Já? Começou Volta aqui véi Não sei se chegou na notificação do Rod Não vai chegar na notificação demora um pouco Tem duas pessoas assistindo já Ah Não dá Vai 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 Lucas se tiver comentário lês para mim Ok Não vai ter nada mas foda-se Você vai acabar Eu me confundo Ah eu não esqueço que não da para ir para que lado Vai 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 Aqui Caralho, eu dei o toquinho, mano Não tem graça Ah, caralho Deixa o seu hatchbear de 2, quem é, não O hatchbear de 2 é ele, mano Por isso mesmo Ele voltou Ele voltou Ele voltou Outra, não tava olhando Ornab, olha aí que você tá dizendo Não, de novo Não Não Eu dei o 2 pulso sem querer Cagada White Ah, como que abriu, véi Às vezes não preciso tocar Às vezes não preciso tocar, é só passar perto Ah mano, roubado isso daí, véi Sim Ah, sério isso, mano Lucas, tu viste o que aconteceu com o White Com o Arnabian Não tem como essa queda livre, mano Parece que eu morri pra brigar Ah, ele me desmultou Muito obrigado, Arnabian Muito obrigado Eu nunca acerto Eu nunca acerto aquilo O que que é esses, mano Ah, queda livre, já foi É isso, é isso Ô, delay né Olha lá Queda livre não dá, mano Queda livre não dá Ô, Brubicar Tá ruim o delay? Vou ficar parado agora Que eu tenho que pôr uma sulaca legal Rod, que é o nome do seu cara Não lembra É o Rodrigo É o mesmo É o nome da outra Da outra conta da PC Ah, não dá Não dá não Vai White O Rojo não é de novo Espera em baixo White O Rojo não tá ligando não Ah Prontê Eu fui pro meu celular cargar Não deu pro meu celular Com baixo amarrar Isso Bem, bem feito o lixo Rod, você deixou o submetário desativado Ela... Oi? O Pete tá assistindo Ah, ué Que confundo agora Mano, eu me confundi com esse raio vermelho Por que do que é esse raio vermelho? Ô Rod, tira É o Rod, ele é o único que tem rastro Mano, eu penso que é eu Eu fiquei preso Não dê spoiler, véi Não, não, não Não, não Dá spoiler Mas foi eu? Morro não, véi Eu não Dezewout baird Dezewout baird Ah, velho, não vou jogar. Não, para onde você foi? Ah, não! Ué, que porra! Isso! Lindo! Ah, Rod, você é muito pai, mano. Você deu a vitória pros caras, mano. Eu não, oxe. Ei, ei, ei! A habilidade dele, hein, cara! Oh, minha gatinha é muito fofinha. Muito gay, Rod, muito gay. Não, não é gay. Ah, mano. É bem gay. Eu fui pra cima e... Eu fui pra... Que era mais velho, vai se foder. Ah, Rod, velho! Tu quer a rodada de flecha? Ele quitou, mano. Ele quitou de novo. Esse jogo, né? Ai, liberou. Eu liberei 4. O Rod... O Beet falou realmente bem gay. Aqui, ó. Convideu. Lucas, queres entrar? Ah, evidente. Vai jogar mais não, Arnaldo? Dá join no... No White. Dá join no White. Não dá pra dar join. Dá sim, eu dei join. Não dá join. É, porque eu te convidei antes. Eu te convidei antes, né, palhaço? Como vai, precisa dar join. O Arnaldo entrou sem... Eu dei join, Diego. É porque eu convidei? Não. Antes de você convidar. O Arnaldo entrou antes. Beleza. Ok, né? Eu fico assistindo a live de novo. Fazer o quê? Não. O... O Lucas a pouco caiu e deixámos ele voltar. Agora o Arnaldo devia ser a mesma coisa. Ser justo. Por que eu saltei, caralho? O mapa é esse. O mapa é esse. Esse mapa. Vocês são os filhos da p... Ah! Caralho! Olha isso! É o Sorra! Ah, não. Morreu pelo parco. Beleza. Estava olhando. Da bem que eu vou saber melhor, Bruno Prismicado. Valeu. Ah, agora eu morri. Eu me tinha confidado já falei, ue, que eu não to lando do gancho vei. Uou, alguma coisa O Hott morreu, véi É que eu tava olhando o Coisa de Life Nooo! No, 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 no! Que gaga, Diego, filho da p*** Ué! O meu cois... e o meu gato sinto tosse Ih, caralho... Sem tosse tá f*** É, e eu sinto tosse Aaaaah... Rold... Ah... mano... Oh Vá lá, viu? Boar 9 Boar 9 G ganha Ah perdeu Eu sei De novo ela ta Gatei os centas Se fuder Aperta a seta Aperta a seta Mano Eu to falando sério tu viste Ele sentou-se tipo do nada Gato Na vida real não É a minha gatinha Cala a boca Posso ter uma gatinha agora não? Não É Quem morreu? O Bruno 2 Eu uso o dedo de carro Bicho Caraca você voltou Ah 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 beleza De novo é mais no mesmo lugar Não toca esse mapa Tá ruim São mesmo cala a boca Ai ai Não fala como é você tá causando vitória O que mano? Para de Morri Ah, sério Caralho Não, para de bater Não Para de bater Não Para Ah, mano, o que aconteceu, eu apertei sem querer Eu confundi o bolinha com o X Mudou nada, filho, ainda está em ult Ai, está sem delay, caralho É impossível eu estar sem delay nenhum Errou Está sem delay, velho O que aconteceu, está acontecendo agora Ai, agora deu uma trava para o topo de delay Não! Ah, meu gatinho Que bosta de mapa Se escolher também É Matei de novo Mita aí agora, né, Lucas? Eu não sei, agora está dando delay Olha aí Eu estou no... 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 Não, eu estou no... Eu estou no azul Eu sou no azul Eu tenho um azul Eu sou o azul Eu não sei o azul Tá, tá Pegaram uma... Me deixa Ovo está... Ovo está... Ovo está... Ovo está... Ovo está... É onde? Pera aí, já começou o carro Mas não... Ah, a Smart falou com ele Que que eu ia assim? Isso, gente Bora ver caro É essa brilho do caro quase tudo Não, só tem um jogo na Steam que jogou Tem 1 hora de jogo Foi isso Vou jogar e vou pra casa Ai Oh Chase Pinho Caguei mano Ah sério Caguei muito mano Oh elefante Que bicha Eita porra Tem o Homem-Aranha aqui Eu não to nem vendo Nossa Nossa Era eu que tava fazendo o Homem-Aranha Ganhou É raro Ah beleza É que nem o Alph Não sou do meu Gunt foi Eu pensei que ia no azul Achou o Gunt Ah não vi Ah Espera aí Eu não lembro o que tem aqui Eu também não lembro Não 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 Vou deixar a câmera Não Uh Fiz errado Eu odeio que ela bate Olha o tamanho do Homem-Aranha É que eu fui assistir a semana passada Olha os ícones ali em cima Olha os ícones ali em cima Ah, ele fica felizinho lá Bom, uai, bela partida O Flash é ruim, mas não é eu não Quem foi o bicho então? O Burricante Ah, até né Se não é um, é o outro Ah, eu esqueço Ah, não faz isso Oh, filho da puta Ah, caralho O Flash cagou muito Eu sou o merda, velho Ah, é Mano, não tem como Ele é muito roubado, velho Peguei esse pessoal na hora certa É o Bruno, né? É o meu dragão, mano Beleza, arrombado A câmera não mexe Saco O Rod travou de novo Ah, tem que baixar Uma delas sou eu O que você está vendo na live hoje? É pra ver os comentários Você viu eu morrendo, Lucas? Não, tá travando É, os dois erraram Olha o Arnobio que aganda Acabou Caralho Você vai usar isso daí? Tem o mapa, mansão Vão nele É azul, né? Vai, eu uso o preto Eu uso o preto, vai Colocada pra cá Ué, mas Ah, do anicórnio É, confunde, né? Vai, eu uso o preto Eu quero a minha legatixa Por que eu não posso escolher o mesmo? Dormir Que bom Dormir é quinta-feira à noite Onde quem faz isso? Eu escolhi praça Praça, praça Eu escolhi a boate Meio um mapa Não sei qual que é também Eu sou quem, velho Ah, mano Dá uma fábrica é péssima Meu Deus Pô, x1 nesse jogo também é legal, velho Puta, errei a caixa de todo mundo, mano Ó o réptil, Rod Ai O agar vermelho ali Ah, mano Que erro, velho O que você é o rosto? É uma cobra Não É uma cobra É uma cobra Não É lagartixa, é cobra Mas não é réptil É qualquer coisa Menos réptil Cobra 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 é mais Cobra É cobra que anda Nem mais Quem foi? Quem foi? Como foi? Ah, não Quem foi? Como é que senti mais? Correto Cora, metade Mãe Eu me mato, filha da puta Ah, viado Não Ah, sério A Bolololol Tá, cobra Ah, errei, mano Ah, não Quem sou eu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espera eu fiquei perdido Eu fiquei perdido Dei vantagem para Ironópolis Fodiu para o ficar Assim que eu gosto Que me foder a mim Quem foi que me puxou para trás? Lá não é isso Ah, eu não vou pegar por aí Vai outro personagem Mapa? Vamo colocar Eu quero quatro, mesmo assim Ué, cadê? Onde? Ah Onde? Aí Ah, qual é que? Ah, dá pra gente criar um mapa? Oh, depois eu vou criar um mapa, mano Vou criar um mapa só de Homem-Aranha depois Ah, não! É, fiquei preso Nossa Ah, do que é isso? Ah 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 Não O meu lagartixa tá vivo ainda, Otava Lagartixa, cobra Foda-se Lagartixa, cobra, T-rex Oh Cala a boca, hein Não Achei graça Eu achei Fala o cu de vocês Todo mundo pulou errado ali, véi Boa, Rod Ah Fui errado Ah Fui errado Que isso tio? Sério Sério que você caiu naquela caixa? Esse jogo é mal feito Oh, sou Brento! O que o Gordabi tá fazendo lá do outro lado? Ah Ah Nossa Nem na nossa reta Ah Ainda congelei o Rod Ah Ah Essa porra, o que aconteceu? É que eu fichando a hora que eu tava chegando Achei muito fechador É uma cobra Barra, né Termina Mano, o que aconteceu, véi? Pau, como que é o Rod? Joga ali, véi Não, véi, não, não Fazer o mapa, véi O que? O onde? Como assim o Rod? Graça Caraca, tá dele aí, mano Que engraçado Que engraçado Fecha e abre aí lá Live, ô Lucas Eu fiz isso 300 vezes Faz não Tava assistindo com delay mesmo, né? Ah Que lixo Mas tipo, não era errezinho Acho que tá 1, 10, 20 segundos aí, mano Tá louco, entrando de muito, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô falando Ah, fiz a contagem, porra Eu não, eu tô falando, mano Furei 10 segundos, mano Passa muito tempo desde que o Rod ganhou Agora ganhou de novo, ó Agora ganhou de novo, ó Agora Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Ah, então conta aí Zero Parou, véi Caraca, fuck A minha live começa a ficar parecida com... A minha live começa a ficar parecida com... E aí a gente ganha Ganha proteção Que porra Que porra ele tá vivo, véi Não É, não morre, mano Os poderes, Rod, porra Eu sei, calma Ah, você é muito burro, mano Meu deus Eu não vou morrer Eu vou É, o Rod O Rod fez de morrer, mano Eu não acredito que o Rod fez de morrer, mano Ele morrer, eu morri também Mas enfim, ninguém morrer vai se fader. Vai Arnob, eu confio você Arnob. Vai Arnob, nós confiamos Arnob. Vai Arnob. Vai Arnob, não bisquecex. Vai Arnob, tem grande aitinho Arnob. Amarelo e preto. Ai, ai, não. Hahaha Hahaha Fede. 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 Hahahaha No. É, most sections do... Ai minha barriga, mano. Ai minha barriga x4 Eu to sem ar mano Eu to sem ar mano Eu to sem ar véi Não estou sem ar eu aguixa aula mano As Lucas vão morrer tipo... Ah, eu achei, mano, meu deus. Os dois deles voltando, tá ligado? Tra... Oh! Não! Oh, sai daí! Eu tava... Eu pensei que eu era outra coisa. Ah, mano, eu... Eu não aguentei. Mano, eu tô todo doloído agora. Minha garganta tá doendo. Bora dar a metade igual. Corre, Hernani. Corre, Hernani. Pô, você sabe que eu tô... Sabe que eu tô com... Sabe que eu tô com lag 3, não? De lags, eu assim falo. Babaca. É, babaca. Um tô com na minha mão. Vamos jogar sempre no canto. Corre, Ningo. Que? É o queijo. Não! Eu... Que isso? Deu telazo. Deu telazo. O Hernal da mãe ali, velho. Cuidado. Cuidado. É tão triste dele, que vocês riem primeiro e eu ainda preciso. Não vai dar mais tempo. Ah, mano, eu vou me fudir. Vai se fudir todo mundo, mano. Vai se fudir. Que foda, mano, mano. Ninguém baixou, velho. Ah, mano. Vai jogar. Vai jogar, brilho, cara. Que aí é o jogo. Vai jogar tudo, cara. Vai jogar. Eu pujei logo o rod, mano. Vai se fudir vocês, todo mundo. Vocês, todo mundo. Vocês, todo mundo. Vocês, todo mundo. Eles não deram de novo. Foi legal, é, mas chega. Oh, o Bab me chamou Lucas. Assim, é pelo menos alterado. Quem é que ganha, quem perde. Calma, brincadeira. Caraca. Eu tô na fila faz 40 minutos. Me respeita. Caralho. Não, fica assim, meu... Zoológico, zoológico. Zoológico é bacaninha. Beleza. O que falou? O mesmo que eu falei. Vai se fuder todo mundo. Vocês, todo mundo. Ah, eu errei, caralho, você passou em cima, você é muito bom. O que tá acontecendo, Brickhara, não agita a minha pra esquerda, o mapa não vai. É porque o Ordovino tava lá atrás ainda. O Ordovino tá tão fugado. Ah não, mano. Diego. Oi. Ah, velho, que botão? Oi. Na próxima eu vou de frango aí, você vai entender o que que é o personagem de verdade. Eu não confio não, Pietro. Não, por isso mesmo. Eu adorei correndo, ele parece um viado. Mano, o Karinha não sabe jogar, velho. Eu quero saber jogar. Agora com o pé do Karinha, né? Eu quero saber jogar. Caralho, Brickhara. Ah não, mano. Que amor vocês veem. Se é que isso é não. Vai se fuder vocês que me puxam todos em toda hora pra trás. Pra porra. Oh, Lucas, fica olhando pra mim o pretinho aí. Cê viu os namorando as caras ali. Fez strike, Minecraft. Enquanto isso tô ouvindo a música imovente do Speedrunners. Eu não tô escondendo, calma. Não! Eu fui ver o curso do White. Se fuderam. Oh, Raptor. Olha a cobra. Caralho. Eu vou voltar a ser o cor-de-rosa porque pra nós não tem ninguém cor-de-rosa. Olha a bosta. De novo, véi. É replay, porra. Eu sou foda. É mentira. Mentira dele. Olha o que eu tô pendurado aí, véi. Eu não estou pronto. Eu quero botar a ser o cor-de-rosa. Beleza, nobre. Ih, que sacou de rosa, viado. Não. Ih. Puta. Tanto que eu tô nobre. Ai, ai, ai. Oh, vai puxar o pai, tá? Oh, vocês. Ah, não. Aquele vez, mano. Vocês, todo mundo. Todo mundo. Ai, caralho. Cala, caralho. Cala, caralho. Agora fica nas caixas, né? Quando eu tô vindo, você não cai. Joga aí, então. Nossa. Eita porra, calma, vi as caixas. Olha o azul. Olha o azul. Olha o azul. Olha o azul. Caiu também? Olha aí. Virou malda agora. Agora. Oh, que... Ah. Oh, você está me caio. Hahaha, você ainda me caiu. Ahahahah. Você ainda me caiu. Hahaha. Da bem né, mas a gente se tivesse e aí o jogo ia acabar do nada Rodgan, comecei Desbelagre esse, é alfa Não é por nada, não é, mas a galera é mesmo Ah, vai se fuder filha da puta Claro que é isso velho, vira onda Vai fazer aqui o zoninho todo mundo da última vez Recebe spoiler, dá uma tristeza Que brecha Rodgan é só foda ali Que brecha Rodgan vai cair Rodgan vai cair Rodgan vai cair Rodgan vai cair Spiderman Karnovo, vira spiderman Morreu 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 Caralho Nossa, brilho, cara, gostei, isso tá é um prazer, velho Ela saiu o Bimaikel Caralho, fake da molinha Ai, caralho Vai, cara Ué, galei Ó o Rod, ó o Rod, ó a cobra dando Não Ó o Lucas, olha o Prontinho Ah, de novo Caralho Ah, de novo, sério Meu Deus, cara, não dá Ah, ficou p... Ae! Por favor, não vai pressionar o mapa não de novo não, por favor, não vai pressionar o mapa. Foi o Arnabic que escolheu. Caraca, mano, esse jogo passou tempo muito rápido, mano. Espinhos letais. Que que é isso? Lucas, o Pietro está a chamar por ti, Lucas. Eu vi. Do nível um... É o... Que foi o... Entra aí, Lucas. Vou mudar o meu personagem, peraí. Oh, Brovicarno! Eu não consegui remover, mano. Espera. Ele tem que sair. Sai. O Brovicarno, eu não consigo remover ele. Esse não doei, porra. E agora, Lucas? O Jackplay não é o burro. Adianta? Adianta. Adianta. Não adianta não, burro. Adianta. Está no Jackplay ainda. É... Eu não estou... Eu disse que esqueci eu. Não feche o trem colab. Isso não é difícil, não é, velho. Não tem como fechar, mano. Eu não consigo ir no botão, velho. Vou acabar com o presente. Eu chamo vocês, peraí. Não, não. Ninguém quer jogar com... Doitocentos ping, não. Ué, por que que eu tenho que jogar? Convidei eu, Rod. Não. Eu já estou convidando. Mas eu estou convido, porra. Você quer ganhar vantagem de todo mundo? Pega no meu... No meu popô. Ou vocês ganham vantagem de mim. Vai se foder. Vai assistir o live lá. Não. Quem diria que eu ia... Quem diria que ele ia ouvir isso? Pega aí. Olha o frango! Ah, meu... Ah, meu... Beleza. Passa 9. Eu credo, Rod. Por que que o Lucas não olha tanto tempo para escolher o frango? Calado, Carrox. Você vê como é que ele corre, moleque? Ah, não. Olha o bugado de novo. Por que ele fica bugando, mano? Vai ter... Alguém vai ter que jogar no... No shareptain, mano. Fica bugado. Por que que não vai, mano? Eu não entendo. Não é, mano. Dá para jogar com 4. Só não dá para jogar com 4 multiplayer. Carrox. Não posso... Já vi. Já vi vídeo. Não peço nem, mas eu não peço. Tá bugado. Dáço isso. Sim. Pode ser que daqui a um tempo tem, mas agora não. Quem faz remultiplay? Quem que joga no remultiplay? O remultiplay. É do Lucas e do RTS. São minhas melhores netos daqui. Não, mas eu não. Vai, Lucas. Não. Faz o shareplay e eu entro. Vai, Lucas. Espera a porra. Tem que ser o Lucas de chamar agora, né? Sim. Coloca aí. Coloca aí, jogar com o Fidel. Não. Como ou não como? Ah, eu tenho que conectar antes, né? Lucas Gamer 2. Pronto, coloquei. Vai ser Lucas Gamer 0202. Transição com os jogadores perdidos. Nossa, bugou meu jogo, Diego. Mano, não era quem tinha convidado agora, ô burro. Não. Vai contar quem? Tá, ô Lucas. Tem que criar de novo. Tem que criar de novo. Mas Fidel 6. Bessa. Sabe jogar, velho. Caralho, agora tem os personagens da LC. Ai, meu Deus. Caralho, ah, não. Convidar os cara, pô. Não, nunca mais. Que isso. Ah, tá. Cadê o Arnob? Cadê o Arnob? Tá dando. Como sempre. Pode dar, Arnob. Entra, Arnob. Diego, escolhe o rastro. Eu escolhi. Alô, Lucas. Alô, Lucas. Sua TV, você teve que ajustar a tela? Não. Porque pra mim, com borda preta, a sua TV tem resolução menor que o meu monitor. E maior? Menor. Não é não? Pera aí, quantos que eu sou monitor? Vitor. Não é que sou de polegada, que sou de resolução. Ah, ok. Olha lá, o Arnob. Vitor, entra aí de novo. Não dá. Começa sem o Arnob, mesmo. Quando ele voltar, ele dá a J. Deixa sem, bot. Deixa sem, deixa sem, deixa sem. Deixa sem, deixa sem. Senão, ele não entra. Pronto. Puta, pior que eu já tenho que sair. E o Arnob também vai sair, eu tenho certeza. Cara, gatinho, bicho. O que é que joga esse jogo aí? Esqueci. Ah, mano. Ai. Tá com gelinho em mim. Só lei, parça. Como assim? Pera, eu buguei. Ah não, porra. Eu não fui o único que buguei. Ah, no SharePlay não foi não. Ó, gatinho. É bonitinho. Ah não, Lucas, notificação, tá tudo preto. Lucas, tá tudo preto, mano. Culpa bem minha, porra. Para de receber convite de Lotus Play. Lucas, tá tudo preto. Fala, Lucas. Fala de novo, mano. Peraí, peraí. Não vai ainda não. A gente não vai ainda não. Espera. Tira as notificações. Tira as notificações. Quem tá te convidando pra para aí? Ninguém. Tá mandando mensagem. Quem tá mandando mensagem aí? Bora. Beleza. Eu, eu... Só pra começar do primeiro que nós. Ah, é. Ó, eu te fiz pelejado, caralho. Depois a... Uma coisa bugou nas caixas. Até você é ruim. Ah, mas podias ter avisado, né? Caralho. Caralho. Porra. Lucas, você deixou o jogo muito baixo, mano. Caralho. Você abaixou o micinho meu. Porra. Acho que é errado. Ah, puta que pariu. Não, Lucas. Caralho. Boa, você branquinho. Entendido. Ai. Filha da puxa, Diego. Filha da puxa. Caralho, mano. Caralho, mano. Ah, lucro. Gamer. Boa, Rod. Boa, Rod. Porra. O macaque. Eu acabei de ver que o Rod é macaqueão bolado lá, véi. Ô, Rod. Ô, você branquinho. Ah, isso é verdade. Ok. Ah, ok. Não. O Isaac é tritinho. Espírito. Banezão, né? Ah, eu toquei, não sei porque foi Então, não precisa tocar, é só passar perto E caralho É Depois de uma certa distância Eu toquei, eu abro de qualquer maneira Já vai ver que eu morro assim, velho Cara, esse tabu tem já É por causa da história, né? Já cabia a história, né? É bom continuar com esta aqui Para de se desfereitar, Rod Mas, 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 mas vamos jogar naquele ainda? Eu quero Ah, mano Ah, mano Não pertence a querer Não! Ah, Rod caiu Vai que dá Vai que dá, moleque Não Ó, Rod, ó Rod, ó Rod Beleza Beleza Sacaputa Eu preciso nem repetir isso, na moral Eu sou muito engraçado, velho Eu sou pequeno Não sei se vocês repararam ou não, mas eu estou fazendo live, dá para ver lá, tá? Eu sei, mas não vai voltar tudo, né? Eu sei, mas não vai voltar tudo, né, Rod Eu sei, mas não vai voltar tudo, né, Rod E eu te vi Tá, droga do barato Ah, mano, porra! Eu tô rindo, cara OuRW Alle, magaguan Beleza, Diego Uau, 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 uau Nossa, você conseguiu certo, cara, você viu que mito? Ó o Rod, ó o Rod, boa Ó o Rod, vinho Muito bom, velho Ó o Rod, gostei de macaco, Rod Continua usando ele pra sempre Quero apresentar pro meu Se não... Se não viu Se não viu o Rod Caindo com a caca, eu não me engano Rapado Filha uma puta Acabou, acabou Ah não, quero ver, peraí Só replay, só replay Salvando, replay, salvo, vou sair Só pra ver essa porra Muito engraçado Nós ganhamos skin vermelha Pro fogão Não, peraí, deixa meu replay Não, é sério isso Vamos embora Pode ajudar Seja assim Ecei Me mutou Lucas Diante Ele super mal e aí você e aí 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 Shhhhhhh Vitor Bruno Bruno Vitor Manda áudio pra lado Vitor Meu bocadinho Para de gritar Lucas Ficou canininho véi Fica engragaçado Ficou canininho Ficou canininho Ficou canininho Vitor Ficou canininho Vitor Meu deus, mano, eu morrei, Lucas. Você comprou. Volta, Lucas. Vai, motor. Para de rir, ninguém vê que eu te defo. Vitor, amanhã não vai ter marchador. Já o Forono. Amanhã o Forono vai estar baixando. Cinquenta gigas. Cinquenta gigas. Tipo, aí cai os bracinhos, tipo... Gente, tem muito Rambo. O Roger é o macaco, tá? Ah, não, mano. Eu não consigo mais rir, não, mano. Eu tô todo com a cara mole, minha barriga tá doendo. Caraca. Respira, então. É que eu fico rindo, eu não consigo respirar, mano. Eu fico rindo com falta de ar. É uma loucura. Eu mal ri, otário. Otário. Pera aí. Eu já, eu já falei, tá? Lucas, valeu a pena. Essa risada já valeu os trinta conto, mano. Beleza. Mentira. Olha como o Jack é anonhado, Lu. Aham. É muito engraçado esse macaco. O dia, na moral, representa muito você. Beleza. Que isso, mano? Tô mal. 2014 já, velho. Dá pra jogar um, mano. Vai aí, Lucas, eu vou ir mais um, eu vou sair. Vai aí, vai aí. Muito bom, está louco, espera aí.